Vamos salvar, vamos abraçar a Praia de Ramos, estamos com você. Cadê o nosso mar? Poluíram, envenenaram, acabaram com o nosso lazer. Meu último banho na Praia de Ramos foi em 79. Aí eu ficava triste ver as crianças banhando naquela água poluída. Ali pareceu um aeroporto de urubu, cheio de urubu, cheio de lixo, né? Eu matei minha fome, minha família matou a fome comendo peixe da Praia de Ramos. Infelizmente, não tenho condição nenhuma de comer o peixe dali, né? Arriscado de pegar um câncer, pegar uma doença, né? Eu acordava quatro e meia da manhã, os pescadores davam o peixe pra gente, a quantidade que a pessoa podia levar pra não estragar, né? E a gente levava, a gente levava. Eu dividia pra minha família, pros meus vizinhos, parentes. A natureza é um presente de Deus. A música pra mim é um projeto de vida, né? Eu vim dizer, vivo da música. Todo dia a gente mata um leãozinho. A música pra mim é muito importante. E a gente passa na rua, a galera... Pô, me ensina a tocar violão? Poxa, tão legal como você toca. Eu queria, assim, aprender, assim, pelo menos um pouquinho que nem você. Então, eu acho, assim, importante, né? As pessoas verem você tocando e querem aprender também, respeita. Onde eu passo, as pessoas sempre estão conversando sobre música, fala de música. Então, a música é minha segunda família. Maré da paz, maré do amor. Maré da esperança, maré do futuro. Maré da paz, maré do amor. Maré da esperança, maré do futuro. Maré da paz, maré da paz, maré do amor. Eu gosto de compor de madrugada, de noite, à tardezinha. Quando não tem barulho, né? Aí eu foco, assim, uma ideia, vou falar sobre isso. Aí vem, né? E parece que o negócio de inspiração vem do além, sabe? Que vem do além, assim. Que coisa muito bom. É de Deus mesmo, sabe? A gente fica assim... Parece que a gente tá trazendo uma coisa pra cá, pra jogar pras pessoas. Eu não sei explicar bem direito, não. Não sei como é que é isso, não. O que as pessoas falam é que eu... Poxa, você faz um trabalho assim, de onde você tem tanta inspiração? Aí eu falei, nem eu sei explicar, de onde vem. É bem de Deus, vem da... do universo, entendeu? Acho que a energia é muito boa, eu acho que a energia é muito boa. Por favor, irmão, não solte o balão, apague essa ideia. Vem dançar, forró, comer, beber, se divertir, numa arraia da paz. Olha a chuva, é mentira. Olha o balão, é mentira. Olha a cobra, é mentira. Viva São João! Minha mãe não queria que a gente tocasse violão, né? E... Meu pai não queria que pegasse violão, pra não arraia da gente sujar. Minha mãe não queria porque tinha aquele negócio de... Ah, quem toca violão, é música, é vagabundo, né? O pessoal tinha assim. E o coroa não deixava pra não arranhasse o violão. Aí eu comecei a fazer a primeira comunhão, catecismo, aí comecei a ver as crianças tocando violão. Aí eu comecei a me incentivar, ia pro catecismo, ia pro catecismo, ia as crianças tocando, e botava o dedo assim, e ia dizer, o que que é isso aí? Aí a menina falou, é um dó. Aí eu venha pra casa assim, ó. Aí eu venho pra casa, ó. Deitei na mão. É um dó. Tá com dó aonde? Não, pô. É o dó do violão. Aí ficava assim. Aí chegava, quando os pais saíam, eu pegava no violão. Sai, 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 mosquito da dengue, Aqui você não vai picar ninguém. Sai, 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 mosquito da dengue, Nós estamos de olho em você. Sai pra lá, mosquito. Então, é, são as musiquinhas infantis, né? Que a gente tenta trazer a criançada junto, aí me caracteriza de palhaço, eu boto a roupinha de palhaço. Eu tenho um mosquito da dengue confeccionado, aí eu mostro, ah, esse aqui é o mosquito do bem. Pode passar a mãozinha nele, ele não vai fazer mal a ninguém. De vez em quando, ele chega sem braço, sem cabeça, porque as crianças batem, puxam, né? A criança é tudo, é o futuro, né? Então, se a gente quer ver uma comunidade inteligente, atuante, poxa, rica de cultura, nem que todo mundo vai ser músico, nem que todo mundo vai ser jogador, mas sonha em ser cidadão, pai de família, do bem, pô, já é maravilhoso. A gente sonha toda hora, todo dia, todo instante, né? E aos pouquinhos a gente vai, esse trabalhãozinho de formiguinha, a gente vai conquistando aqui. Então, aqui é meu cantinho, meu cantinho de inspiração, eu trago meu violãozinho à tarde, à noite, faço minhas composições aqui, no silêncio, na qualidade, me inspiro aqui. Muitas composições saem daqui, ó. Olho pro céu, aí começo a olhar pro céu, aí começo a fazer umas notas, aí pito uma música, aí, não é isso, quero isso não. Aí, quero outra. Não, essa aqui também não quero não, deixa pra outra, vai pra outra. Eu acho que a música fica assim, né, rodando, né? Aí, essa, essa identifica comigo, eu quero essa. Salve o nosso verde, salve os animais, este são, salve o nosso mar, nosso rios e lagoas, vamos reciclar, proteger o ambiente, o futuro do planeta, depende da gente. Vamos reciclar, proteger o ambiente, o futuro do planeta, depende da gente. Meu nome é Lindenberg Cícero da Silva, mais conhecido como Bega, carioca, com esse tataque francês.